Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje nós vamos preparar esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate e recheio de chocolate. Então vamos para a receita. Aqui no liquidificador nós vamos acrescentar o óleo, vamos acrescentar os ovos, vamos acrescentar a cenoura e vamos bater por aproximadamente 2 minutos até que fique tudo bem triturado e liso. Após 2 minutos nós vamos desligar o liquidificador e vamos transferir o conteúdo para uma tigela. Nesse momento nós vamos acrescentar o açúcar, vamos dar uma mexida, vamos acrescentar a farinha de trigo, em seguida colocar o fermento, e agora vamos mexer delicadamente até que fique tudo muito bem incorporado dessa maneira. Agora é só colocar em uma assadeira untada e enfarinhada e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos e o nosso bolo está assado. Nosso bolo está pronto para rechear. Deixe ele esfriar um pouquinho e aqui com o auxílio de uma tigela menor, eu tirei o aro da minha forma, que é falso, mas você pode fazer em uma assadeira retangular também e desenformar que dá certo. Vou separar aqui no meio, vou rechear com chocolate, o recheio de chocolate que você está vendo já foi feito e postado aqui no canal, é só seguir o card acima, esse recheio é maravilhoso. Vamos espalhar todo o recheio aqui por cima do bolo, ficará dessa maneira, e agora nós vamos colocar a parte de cima novamente. Você não precisa virar para baixo, pode deixar assim mesmo. Fica até melhor para depois a cobertura penetrar na nossa massa. Agora eu vou colocar aqui um prato de papelão, para que na hora que eu coloque a cobertura não faça muita sujeira aqui na pia, mas se você não tiver não tem problema, você pode pôr num prato grande aí, caso você tenha. Para fazer a cobertura, eu vou colocar aqui o fogo no mínimo, em uma panela eu vou colocar o leite, vou colocar a manteiga, vou colocar o açúcar, o ar chocolatado, e vou ficar misturando até derreter tudo. Quando tudo estiver derretido, você vai deixar ferver por aproximadamente 2 minutos, e o ponto será esse, quando você olhar na lateral e estiver fazendo borbulhas. E agora, é só despejar, com cuidado em cima do nosso bolo, para deixar todo coberto. E depois de pronto, aí está. bolo de cenoura com cobertura de chocolate, e também recheio de chocolate. Sensacional! Vamos ver como ficou por dentro. Olha que delícia! Bom apetite, meus amigos, e até a próxima receita! Tchau! 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 Tchau!